A paginação acontece na interação entre o processador e a memória RAM do computador. Ela existe para resolver dois problemas principais. O primeiro é que, historicamente, muitos processadores não conseguiam acessar toda a memória RAM disponível na máquina. Por exemplo, se um processador só consegue representar 8 bits de endereço, ele só consegue acessar 256 posições na memória, deixando o resto inútil. Se o computador tiver mais memória do que isso, o restante simplesmente não pode ser acessado diretamente pelo processador. A solução encontrada foi dividir a memória em blocos menores, chamado de páginas. O processador não acessa a memória inteira de uma vez. Ele troca entre essas páginas conforme necessário, como se estivesse folheando um livro. O tamanho dessas páginas é padronizado pelo sistema operacional em conjunto com o hardware, normalmente em blocos como 4Kbytes. Quem organiza tudo isso é um componente chamado MMU, ou Memory Managing Unit, responsável por traduzir os endereços que os programas usam para endereços reais na memória. Uma peça fundamental neste processo é a tabela de páginas, que diz exatamente onde cada página está localizada na memória física. Ter bastante memória RAM é o que permite manter vários programas abertos ao mesmo tempo, sem ter travamentos. Mas quando a RAM começa a acabar, o sistema operacional usa uma solução de emergência para continuar funcionando. Nesse caso, algumas páginas são movidas temporariamente para o disco, mantendo na RAM apenas o que é essencial. Para isso, muitos sistemas usam uma área especial do disco chamada SWAP. O problema aqui é que o disco é milhares de vezes mais lento que a memória RAM. Então, se o processador precisar acessar uma página que está no SWAP, o sistema fica extremamente lento neste momento. Se a falta de RAM se tornar crítica, o seu computador vai começar a colocar quase todas as páginas no SWAP, causando uma lentidão crônica na hora que ele precisar acessá-las. Assim, quando alguém te perguntar o que é paginação, você responde...